Eu venho aqui compartilhar um pouco da pesquisa que eu realizei durante o meu período do mestrado, tá? E eu vou dar foco principalmente nessa parte mais histórica do processo, de como que foi o desenvolvimento da pesquisa em relação a esse âmbito histórico, trazer algumas colocações a respeito de como foi feita a análise do documento, os principais pontos que foram observados durante a realização do estudo de um tratado histórico, tá? E, de certa forma, alguns passos práticos que foram realizados durante esses momentos iniciais de estudo de um tratado, certo? Então, como a Gisele já fez a apresentação do título, do tratado ao instrumento e círculo de proporção de William Altred, certo? Bom, para a gente se situar, né? Vamos partir lá para o ambiente, para o local onde esse estudo, ele buscou coletar mais informações, né? Esse ambiente que a gente buscou investigar foi principalmente a Inglaterra, né? Nos séculos XVI e XVII, que foi justamente o local onde viveu o personagem principal dessa história, que é o William Altred, né? E, assim, o que a gente pode falar da Inglaterra nesse momento histórico, né? O que vai nos interessar saber de antemão para fazer um tipo de pesquisa como esse? Antes de prosseguir, eu gostaria de deixar claro, né? Que eu vou buscar destacar uma espécie de passo a passo que foi tomado por mim, junto com as minhas orientações na época, mas que não é uma receita de bolo, né? Na verdade, toda pesquisa, seja ela em história ou qualquer outra área de ensino, aliás, qualquer outra área de investigação, não existe exatamente uma receita. Tem os métodos e metodologias que estão aí constituídos para nos ajudar, né? Mas, à medida que você vai fazendo leituras, você vai obtendo conhecimentos mais específicos, você vai se apropriando do seu jeito de pesquisar, certo? Então, voltando aqui, o que estava acontecendo na Inglaterra nesse período? Bom, esse momento foi um período em que vêm ocorrendo muitas mudanças, tanto de cunho social, político, econômico, lá nesse ambiente da Europa, na Inglaterra, tá? Então, por exemplo, durante o reinado lá de Henrique VIII, a coroa, ela vinha se preocupando muito com questões de fortificação, expansão marítima, e para isso, a coroa precisava investir em profissionais específicos que pudessem agregar algum conhecimento para esse tipo de ação que era necessária na época, né? E também, durante esse período, o que a gente chama de ciência, né? E aí eu abro um parêntese nessa história de falar de ciências naquele período, né? Ela estava sendo reformulada. Eu falo desse parêntese porque, se a gente seguir o critério de uma historiografia mais atualizada, o que a gente entende por ciência hoje, na verdade, ela não estava organizada dessa forma naquele período, né? Essa organização de conhecimentos que nós temos hoje, ela só começou a acontecer lá por em torno do século XIX. Então, a gente cita ciências para ficar de fácil compreensão, mas é preciso destacar que não é o que a gente compreende como ciência hoje, certo? Além disso, a gente também pode destacar que durante esse momento que começou surgiu a surgir um certo ceticismo, tá? Em relação à estrutura do conhecimento na época. Então, assim, haviam discordâncias sobre os conhecimentos antigos, que era o que predominava como base, né? Naquele momento. E, em nome do que se chama de progresso, né? Naquele momento, foi necessário reavaliar alguns critérios de base para reformular, então, essa ciência e se transformar numa nova ciência, certo? Então, dentre algumas características que a gente pode destacar do conhecimento matemático naquele momento, primeiro é a ideia de matematizar tudo, certo? Os estudiosos, naquela época, de diversos segmentos, não só conhecimentos matemáticos, né? Mas de diversos conhecimentos, eles buscavam, então, trazer a ideia de matematizar tudo. E essa matematização, na verdade, significava o quê, né? Em palavras mais simples, axiomatizar, formalizar, criar conceitos, certo? Conceitos próprios para cada conhecimento. Então, assim, só que isso não era algo aceito por todo mundo, né? Havia aqueles que ainda defendiam que a matemática era algo da natureza e outros que defendiam que a natureza era algo que deveria ser decodificada através de signos, né? Que precisaram, então, de experimentos controlados para serem compreendidos. Tá passando um avião? Prontinho, tá tudo bem. Passou um helicóptero agora, vamos lá. E um outro aspecto, né, que estava forte nesse momento, como eu tinha dito já, é a questão do comércio das rotas marítimas, né? Então, como a gente está falando de questão de Inglaterra, eu trouxe para a gente visualizar aqui um mapa, certo? Das rotas que davam acesso a essa região que a gente compreende como sendo a região do Reino Unido, da Inglaterra, e a gente vai destacar aqui também, principalmente Londres, tá? Então, na visualização do mapa, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, a gente puxa aqui essa região do Mar do Norte, que é algo que a gente precisa ter destaque para compreender um pouquinho dessa questão do crescimento em relação a essa parte do comércio. Aqui, se a gente tomar essa ideia aqui desse mapa anterior, que puxa essa parte do Mar do Norte, a gente adentra a parte de Londres, e esse rio, gente, que passa aqui nessa parte dentro da cidade, na verdade, é o rio Thamsa, né? Que ele é o Mar do Norte e quando entra na cidade ele se transforma nesse rio. Então, perceba que o acesso dessas rotas marítimas, ele era muito facilitado em Londres, né? E todos esses destaquezinhos aqui, que a gente tem uma listagem aqui embaixo, não sei se é possível de visualizar, mas são pontos comerciais. Então, é comum, por exemplo, em alguns tratados, como eu vou discutir com vocês mais à frente, ter até a localidade de onde o tratado foi feito para ser vendido. E é interessante que nessa imagem, mostra alguns desses ambientes, né? Inclusive, Temple Church, que é um dos ambientes aonde que foi, como é que eu posso dizer, um dos ambientes destinados a a serem ponto de referência em uma das obras que a gente já estudou nesses momentos de pesquisa nosso. Bom, aí a gente aprofunda, né? Para essa questão dos instrumentos, porque a gente vem falando, então, a questão do desenvolvimento dessa parte da ciência, e aí a gente fala dessa questão desse crescimento, né? Mas por que que houve esse tipo de crescimento, né? Um dos detalhes desse desenvolvimento da ciência nessa região andrina foi justamente essa necessidade de novos instrumentos que pudessem vir a agregar a aplicação prática de alguns conceitos matemáticos, certo? Então, nessa região da Europa, principalmente a região da Inglaterra, durante esses séculos XV e XVI, começaram a surgir muitas oficinas para a construção de instrumentos, que aqui a gente vai chamar de instrumentos matemáticos, certo? Aqui, nessa imagem, eu trouxe para ilustrar para vocês alguns instrumentos matemáticos correspondentes a mais ou menos o mesmo período, certo? Aqui, mais à esquerda, nós temos um báculo, que é denominado especificamente de báculo de Petros Ramos, e aí eu falo especificamente porque nós temos conhecimento de que existem vários báculos na história, então esse aqui especificamente é de Petros Ramos, que inclusive foi tema de estudo da professora Ana Carolina e que agora segue nas mãos do novo mestrando Emerson, né? Aqui ao centro, a gente tem os círculos de proporção, tá? Que está associado à Willian Othred, da qual a gente vai discutir mais a respeito no decorrer dessa nossa fala. Aqui, mais à direita, a gente tem a famosa balestilha, né? Quem faz parte, é mais próximo da gente na UES, sabe que essa balestilha é famosa pelos estudos da professora Antônia Nayara, atual doutoranda, né? Da UES, e que está acompanhando ela desde a graduação e continua aí os estudos no doutorado. Então, vocês percebem que um instrumento nas mãos de uma pesquisadora aí rendeu bastante, né? Nessa parte aqui de baixo do centro, a gente tem as barras os ossos de Nepper, né? Que também é um instrumento estudado por um aluno e bolsista do nosso grupo de pesquisa, que é o Pedro Henrique. Existem outros instrumentos do John Nepper, né? Que também são investigados por membros, mas não achei a imagem, né? Então, acabei não trazendo aqui. Mas a gente tem o caso, por exemplo, do tabuleiro de xadrez, que é de... está nas mãos da Jennifer, né? Também nova mestranda, que também fez estudo na graduação e prosseguiu para o mestrado também continuando com o mesmo tema, né? E do lado, a gente tem o setor de Gunter, Edmund Gunter, que também faz parte, o Gunter, né? Faz parte dos estudos do GPEM nas mãos da professora Andresa, né? Que investigou, na verdade, outro instrumento dele, né? Que foi o cross-start. Mas aí também tem o setor e tem outros instrumentos relacionados a ele, certo? Bem, além dessas oficinas, né? É interessante destacar que esses instrumentos, eles vieram dentre várias outras razões, por causa da necessidade, como eu falei, de novos métodos matemáticos, né? Mas aí, por quê? Porque lembra que eu falei da necessidade da nova ciência, que estava ali sendo constituída? Então, agora, passaria a ser necessário itens que pudessem auxiliar em observação, experimentação, dentre vários outros, várias outras ações que demandavam, então, essa nova ciência, certo? E esses instrumentos, eles eram confeccionados por um tipo de artesão, certo? de certa forma, uma profissão específica, que aqui a gente vai chamar de praticantes de matemática, certo? E esses praticantes de matemática, a maioria deles não tinha formação universitária e muitas vezes tinham a própria oficina, então, participavam de associações maiores, tá? Eles também escreviam tratados a respeito dos instrumentos, criavam os próprios instrumentos, escreviam tratados a respeito dos seus próprios instrumentos, mas o tipo de divulgação deles era mais restrita do que, no caso, tratados de quem hoje a gente compreende como se fossem os professores da época, e aí, novamente, chamo a atenção para esse termo professores, por conta dessa historiografia mais atualizada e eu falo professores para ficar mais compreensível de quem a gente vai falando, mas a gente pode talvez citar tutores daquele momento. E, assim, os instrumentos e tratados que os praticantes de matemática criavam, elaboravam, eles, na verdade, eram divulgados muito mais por aqueles que vinham solicitar a fim de conhecer e seguir a função, o ofício, e a gente entra para falar, então, sobre o que são esses tratados, porque eu falo que tratados, tratados, e, às vezes, a gente, tem muita gente que não sabe o que são exatamente tratados, porque tratado pode significar muita coisa, né? Para nós, aqui, tratados são essas obras antigas, certo? São livros, obras que vinham a conter sobre vários conhecimentos, não só matemáticos, certo? Mas também conhecimentos de outras naturezas. No caso específico, nós investigamos um tratado relacionado a instrumentos, certo? Porque também não era uma obrigatoriedade que um tratado falasse somente de conhecimentos específicos ou só de tratados, né? Havia também as mesclas. então aqui eu trouxe para que vocês pudessem conhecer um pouco três frontispícios de três tratados, de três autores diferentes, né? Aqui mais à esquerda nós temos o tratado, um tratado de John Nepper, certo? Que eu não vou me atrever a falar o nome, né? Porque muitos textos ainda, né? Apesar de a gente ter acesso a idiomas que são mais familiares, muitos textos ainda são em idiomas mais distantes de nós, como por exemplo o latim, né? Então, de latim nós tínhamos no grupo outros professores que tinham essa capacidade, mas não vou me atrever a falar o nome. Mas é esse aqui do cantinho da esquerda, certo? Que trata, que a gente vê que ele trata de alguma coisa a respeito dos logaritmos, tá? Aqui no centro a gente tem a descrição e o uso do cross-staff, que é o texto do Gunter, né? Que é, se não me engano, esse é o tratado que a professora Andresa acabou investigando durante o seu processo, a sua, seu desenvolvimento de pesquisa, se não foi esse, ela com certeza utilizou ele como reforço, e aí a gente também vai conversar a respeito disso mais à frente. E aqui à direita tem o tratado que é o nosso xodol, né? Que é o círculo de proporção do William Ostrich, que é, que foi, na verdade, naquele momento para nós, o nosso objeto de investigação principal, né? O que nos serviu para investigar a respeito do instrumento e constituir a nossa pesquisa? A gente precisa ter em mente que esses tratados, né? Eles continham instrumentos e que esses instrumentos não eram fabricados pelos autores dos tratados, como eu acabei de falar, né? E sim por esses praticantes de matemática, tá? Esses aqui, em específico, eles tinham, a respeito, continham em seu conteúdo sobre os instrumentos e, normalmente, esses tratados que falavam de instrumentos, eles também destacavam na sua composição a descrição de como manusear e, por vezes, complementavam também com conhecimentos matemáticos que estariam associados ao instrumento ou não, como é o caso dos círculos de proporção, certo? O público desses tratados também era vasto, não necessariamente seria para aqueles somente que estudassem as matemáticas, mas era destinado para administradores de terras, outras pessoas que precisavam por conta de comércio, por exemplo, né? E também os entusiastas de matemática, então, a quem tivesse interesse, eles estariam disponíveis, tá? E aí, gente, nesse contexto que a gente conheceu um pouquinho da Inglaterra, é que viveu, então, o nosso personagem, né? William Othreed, que foi um ministro anglicano, ele, como ministro, né? Foi, durante 50 anos, reitor de uma paróquia, mas dedicou parte da sua vida aos estudos relacionados às matemáticas, tá? Outro termo que eu estou falando aqui sempre, que talvez não seja tão familiar, é essa questão de tratar de matemática como as matemáticas, certo? Como eu já falei, né, lá no início, essa composição, essa ideia de ciência separadinha, organizada que nós temos hoje, onde a gente separa matemática da física, da química, da biologia, na verdade, isso não existia, né? não existia nem química com esse próprio, com essa própria nomenclatura. E naquele período, as matemáticas eram compostas por vários, o que nós entendemos hoje como vários sub-áreas de conhecimento, né? Que seria aritmética, geometria, né? Tinha a questão da harmonia, dentre outras. Então, a gente se refere às matemáticas por ser um conjunto, um corpo de conhecimentos, certo? Então, assim, ele se dedicou ao estudo relacionado às matemáticas e, se a gente pudesse fazer aqui uma breve biografia dele, ele nasceu e morreu na própria Inglaterra, certo? Em 1574 e faleceu em 1660. Então, a partir daí dessa data de nascimento, a gente já começa a pensar em qual período histórico nós precisamos investigar. Então, como ele tem a transição de dois séculos, a gente precisa, então, conhecer o que acontecia lá no século XVI e também no século XVII, visto que ele sofreu influência desses dois momentos, né? Além disso, ele estudou em uma constituinte da Universidade de Cambridge, certo? e é interessante destacar que ele achava que as matemáticas elas eram negligenciadas, mas por que que ele pensava isso, né? Naquele momento histórico, a atenção dos conhecimentos que ainda estavam grandiosas eram aos conhecimentos antigos. Então, a gente tem aí estudos dos gregos, por exemplo, exemplos que eram o grande destaque nas universidades. Mas aí, a gente já tem aí uma constituição de uma álgebra italiana e francesa que não era, ainda não tinha chegado com uma certa propriedade na Inglaterra e isso, para ele, ele destacava como sendo um ponto negativo aí dos estudos das matemáticas. a gente tem até uma biografia de Florian Cajori que cita que parte, que William Otrecht dedicou parte da sua vida a escrever sobre álgebra, a tornar essa álgebra que estava um pouco inacessível naquele momento, trazer ela para os jovens ingleses, trazer o seu desenvolvimento. muito provavelmente tenha sido por influência desses seus estudos, desse convívio social e desses costumes da época que o William Otrecht tenha continuado então a se dedicar a estudar essas matemáticas mesmo após ele ter saído da universidade e ter ido então se dedicar à vida religiosa. e aí gente com base ainda a respeito dessa biografia o Otrecht ele era um grande admirador dos matemáticos gregos apesar de dessa crítica que ele fazia aos conhecimentos ainda assim ele era muito era um admirador desses matemáticos então a gente cita aí que a gente traz uma citação de Florian Cajori que fala que Otrecht era um grande admirador dos matemáticos gregos Euclides Arquimedes Apolônio de Pérgio Diofante mas ao ler as suas obras ele experimentou intensamente o que muitos leitores modernos sentiram a saber a ausência quase total de símbolos matemáticos torna desnecessariamente difícil ler seus escritos eu trouxe essa citação para a gente poder refletir a respeito também do pensamento que ele tinha ao escrever os seus tratados porque não adianta simplesmente escolher uma obra traduzi-la se for necessário e ler ela mas também compreender o que se passava buscar compreender o que se passava na mente e nos anseios dessas pessoas que escreveram essas obras então aqui só esse trechinho dessa biografia a gente consegue perceber que muitos traços da escrita do próprio William Othrad quando ele faz o compartilhamento dos seus conhecimentos dos seus tratados são referentes a essa crítica que ele faz à ausência de símbolos matemáticos e aí o que são esses símbolos matemáticos o que hoje a maioria dos alunos entende como sendo o terror da matemática que são as notações as simbologias as abreviações que muitas vezes nós usamos e que naquele período ainda era algo que estava sendo constituído mas que fazia falta para eles então é bastante curioso é até interessante pensar a respeito disso mais à frente nós vamos ver a respeito de uma lógica didático-pedagógica que ele adotava com base nesse modo de pensar dele em relação à matemática e aí ele escreveu e publicou diversas obras que tratavam de vários conhecimentos matemáticos da sua época dentre essas várias obras a gente pode citar aqui três que são historicamente consideradas como as mais importantes e aí assim eu falo as mais importantes porque elas tiveram um destaque maior na história não desmerecendo os outros textos que com certeza trazem colocações interessantes para diversas outras pesquisas então aqui gente mais à esquerda é que meu mouse some aqui aqui mais à esquerda a gente tem o texto que chama claves matematicais traduzindo para o inglês esse claves passou a ser key of mathematics que seria então a chave para a matemática não sei se vocês conseguem ver aqui nessa nessa parte do topo onde tem o nome do autor até o nome dele tenha latinizado né então são características bastante interessantes que nós observamos a partir do frontispício certo aqui no centro gente nós temos não é o frontispício porque a obra que nós tivemos acesso infelizmente não tinha o frontispício mas é a primeira página que visualmente foi possível de ser compartilhada certo que seria do texto trigonometria que é uma obra que ele fala sobre trigonometria o texto aqui claves é de 1631 certo esse texto aqui do centro trigonometria é a versão de 1657 né e ela foi conhecida por ser uma das obras da história da trigonometria tá e por fim aqui à direita mais outra obra do círculo de proporção e se aqui a gente já tiver olhos atentos percebemos então que já apresentei para vocês duas de certa forma edições né dos círculos de proporção certo que é que foi justamente o foco da nossa pesquisa tá e aí assim gente com base nesse nesse primeiro momento a gente ao se deparar com uma obra em que foi acessada várias edições a gente chega a uma primeira dúvida né se a gente tem acesso a vários textos que aparentemente são iguais ou muito semelhantes qual que a gente vai escolher né qual escolher qual obra tratar né qual edição então assim como eu falei durante as nossas buscas a gente encontrou várias edições e aqui ó eu trago para vocês duas edições distintas que embora pareçam serem iguais né o desenho do frontispício e tudo essa mais mais à esquerda é uma edição de 1639 e essa mais à direita é uma versão de 1632 então a gente tem aí sete anos de diferença tá entre as edições aqui nós temos mais outras duas edições essa da esquerda seria então uma edição de 1660 e essa da direita de 1632 ou 33 perdão tá e aí vem a pergunta né se a gente teve acesso a quatro edições diferentes qual que a gente vai escolher bom é a gente precisou definir alguns critérios para poder chegar a um consenso de qual texto escolher e mais uma vez eu vou deixar aqui claro que não é a receita de bolo a ser seguida foi com base em algumas discussões algumas orientações alguns pensamentos que nós chegamos à conclusão de qual obra estudar mas basicamente a gente seguiu dois pontos né o primeiro que seria escolher claro a obra que estava mais nítida de ser lida né porque também não adianta nada a gente pegar um texto e não conseguir visualizar o seu conteúdo né então a gente escolheu a obra que dava para fazer uma leitura de maneira mais completa porque como se trata de textos antigos é como a gente achar por exemplo textos que não tem uma certa página ou que as páginas estão riscadas com anotações tá textos que de alguma maneira podem ter sofrido a ação do tempo então não fica não fornece para a gente as informações que nós vamos precisar tá enfim precisar vamos levar isso em consideração né um outro ponto foi o objetivo do nosso estudo né o que que a gente pretendia naquele momento e aí com base nisso a gente acabou escolhendo a versão de 1633 certo que é essa daqui do cantinho da direita e assim nesse sentido tá além de escolher qual obra a gente vai tratar e a edição que a gente veio a escolher a gente precisou também é só um minutinho e aí com base né nesse primeiro momento a gente chegou a essa obra de 1633 como eu falei pra vocês que foi a versão mais antiga na época que a gente encontrou né apesar de eu ter dito pra vocês que a gente encontrou também a versão de 1632 ela foi uma um achado seguido né então na época 33 foi a mais antiga que nós tivemos acesso e que atendia lá os nossos critérios inicialmente pré-estabelecidos certo e aí a gente escolheu o documento e aí a gente para e pensa e agora né o que a gente vai fazer quais foram os passos que a gente precisou tomar então pra fazer esse estudo histórico ter um sentido porque ele não pode ser feito de qualquer forma né mais uma vez como eu falei não adianta pegar um texto histórico traduzir e ficar por isso mesmo ele precisa ter uma lógica precisa ter um sentido um objetivo né é e na verdade gente isso não é só num texto não é só numa pesquisa de história qualquer pesquisa né ela tem que ter um objetivo pra gente percorrer um caminho porque principalmente na história né se a gente for pesquisar e não tiver um objetivo traçado a gente se depara com muitas ramificações e acaba não chegando a lugar nenhum então a gente precisa ter um certo foco né e pra poder desenvolver esse tipo de estudo nós utilizamos como base as pesquisas da interface que na época é o nosso primeiro material de contato a respeito dessa interface foi o texto de Saito e Dias 2013 famoso nos nossos estudos que apresentava algumas colocações a respeito a respeito de como proceder num estudo de um documento histórico que no nosso caso era o tratado né essa interface entre história e ensino de matemática ela vem propor alguns movimentos que eu não vou me adentrar aqui porque não é o nosso objetivo da fala hoje mas eu vou destacar que em um dos momentos que essa interface propõe é justamente esse estudo do que é chamado dessas três esferas de análise tá que é a epistemológica a contextual e a historiográfica então numa dimensão mais epistemológica esse foco da pesquisa vai permear na compreensão de alguns aspectos referentes a conteúdo matemático não no sentido do conteúdo escolar tá vou mudar aqui o termo não conteúdo matemático mas vamos generalizar para referentes aquilo que se deseja investigar porque senão a gente acaba confundindo epistemologia com a matemática em si e não é isso certo é junto vem a análise do viés historiográfico né que vai considerar a vertente historiográfica que você vai adotar que você vai tomar como base para o seu estudo e aí a gente sabe tem conhecimento basicamente de duas vertentes que são as que se encontram nessa transição basicamente dos estudos que é uma vertente mais tradicional que é a mais comum que é aquela que se encontra na maioria dos textos de história da matemática e uma vertente mais atualizada que busca então agregar outros elementos para desenvolver uma uma reflexão sobre esse processo histórico certo e a junção delas todas junto a esse ambiente mais contextual vai buscar expor então como é que aconteceu o desenvolvimento desses conteúdos envolvidos na pesquisa tá mas lembrando aqui essas esferas elas são apresentadas de maneiras separadas somente para fins didáticos certo porque na verdade o estudo ele ocorre de forma simultânea né não tem como a gente dizer que vai estudar uma parte e depois estudar a outra porque isso não é possível né ele acaba sendo desenvolvido em conjunto tá bom e aí gente é com base nessas nessas noções entregues pela interface a primeira coisa que a gente buscou fazer foi a análise do frontispício da obra certo o que era que a gente ia buscar nesse frontispício qualquer coisa que pudesse ajudar a gente a desenvolver a buscar é conectar informações daquele período certo então a gente tinha que olhar para esse frontispício ver se tinha algo que pudesse nos auxiliar nesse processo de busca de informações então vamos ver aqui né com mais detalhes aquele mesmo frontispício certo ele só está com uma resolução diferente mas é a mesma obra mesma edição mesmo frontispício é e aí assim eu dei ênfase nessa parte aqui de baixo se a gente voltar aqui a gente só cortou o título certo vamos dar um foco aqui nessa parte central do que o frontispício traz a gente consegue só olhando para ele perceber elementos como por exemplo o conteúdo matemático que ele está abordando tá porque quando ele descreve nessa parte aqui eu estou mexendo o mouse mas eu não sei se vocês estão vendo o mouse visualizamos pronto essa partezinha aqui ela na verdade traz algumas informações sobre o que vai conter na obra como se fosse uma espécie de resumo do que o leitor vai poder encontrar além disso aqui a gente encontra informações sobre quem inventou quem traduziu quem publicou o local o ano quem fez a impressão e aonde ela seria vendida então veja só o tanto de informação que a gente consegue destacar só olhando para uma página a página de certa forma inicial o frontispício de uma obra certo aqui gente para a conhecimento de vocês diz mais ou menos o seguinte que a primeira parte da obra vai trabalhar com proporções simples e compostas vai trabalhar com questões de aritmética geometria e astronomia e que tem uma uma espécie de acréscimo uma espécie de adição a esse texto outro material sobre navegação também tem aqui regras para serem estudadas a caneta ele fala a caneta como se fosse talvez uma uma indicação de exercícios de aritmética estudos de triângulos e que posteriormente também é ensinado sobre questões que podem ser realizadas pelo globo então também tem um estudo aí a respeito de certa forma do globo não tem um outro termo aí que é para a gente utilizar ele vai tratar de medidas de qualquer tipo relacionadas a essa planície certo e assim eu brinco muito dizendo que pesquisar em história é um movimento de detetive certo porque você precisa encontrar pistas você precisa ver algo ali que vai te ajudar a conectar com outro momento que vai te levar a discutir um outro texto a buscar outro texto a buscar outra pessoa um contemporâneo para te ajudar a entender a respeito daquilo que você está investigando naquele momento certo então tem sempre essa ideazinha aí da investigação certo feito esse estudo inicial com o frontispício a gente parte então para essa continuação que é o que para nós folheando a obra seria a dedicatória certo a dedicatória do tratado e aqui eu trouxe para vocês a a imagem dessa mesma edição né de 1633 que a gente teve acesso e que a gente leu essa dedicatória também de outras edições mas mais na frente vocês vão entender porque a necessidade de estudar a mesma obra em edições diferentes certo então aqui só para que vocês possam visualizar comigo a gente tem a dedicatória que foi feita né para esse 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 personagem chamado Sir Knell Digby né e aí quando a gente se depara com o nome dele a gente tem que ir atrás de quem é essa pessoa né porque que essa dedicatória estava sendo feita para ele né então a gente buscou descobriu que ele era um cortesão inglês que ele foi um filósofo um diplomata enfim é ele tinha uma influência ali na naquele momento ali histórico né e aí nessa dedicatória a gente percebe também que não foi William Althredge que escreveu foi uma pessoa chamada William Foster né que vai explicar nessa dedicatória sobre quando o William Althredge contou a ele sobre esse círculo de proporção e mais uma vez né a gente percebeu a presença do nome William Foster que estava lá no frontispício e surge novamente aqui na dedicatória e a gente precisa investigar então quem é esse William Foster né e aí com algumas pesquisas a gente descobre que o William Foster ele na verdade foi um aluno de William Althredge aparentemente aquele aluno que é mais próximo né que continuou seus estudos e por conta dessa relação entre eles o William Foster veio a convencer William Althredge de publicar o seu texto sobre o círculo de proporção tá e aí quando a gente conheceu essa parte da história né de que precisou passar William Althredge precisou ser convencido de publicar essa obra nós descobrimos que na verdade William Althredge ele teve uma certa rixa histórica com outro personagem que é chamado Richard Delamain que é um ex-aluno dele né que também escreveu sobre um instrumento circular muito parecido com um círculo de proporção e que por conta dessa dessa situação acabou gerando uma certa confusão sobre quem foi que criou primeiro esse instrumento circular né então ao ler essa dedicatória né ao traduzir ela a gente conseguiu compreender e obter essa informação né no tratado de William Althredge e que ele tinha o objetivo de apresentar um instrumento circular composto de dois lados tá e aí ele fala que é frente e verso e como seria feito o uso desse instrumento através de vários tópicos matemáticos contidos na obra e assim a partir disso a gente veio a compreender outra característica da obra que seria justamente a divisão dela a maneira como ela foi dividida as partes dela né destinadas a tratar de cada lado desse instrumento mas assim gente pra poder compreender melhor sobre o tratado a gente precisava fazer a associação com outros documentos do mesmo período né porque já não estava mais sendo suficiente trabalhar de modo isolado com aquela obra não 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 estava fornecendo para a gente a quantidade de informações necessárias somente trabalhar com aquela edição de 1633 mas não que ela fosse deixar de ser a principal o que na verdade foi necessário a partir de então foi pegar outras obras outros títulos né do mesmo autor para começar a compreender a matemática que ele estava discutindo ali as ideias que ele havia vinha trazendo pegar outras edições do círculo de proporção para ver se houve alguma diferenciação de conteúdo inclusive ao acessar essas outras edições do círculo de proporção nós compreendemos outras características porque há momentos no texto que são distintos né por exemplo a própria dedicatória de outra edição é um texto se não me engano de 60 páginas só explicando William Althred se defendendo da acusação do Richard Delamain certo a respeito dessa questão lá do instrumento então foi necessário fazer essa associação também né também além dos textos do próprio William Althred acessar textos de outros autores contemporâneos a eles né por que gente porque o que acontecia lá é muito semelhante ao que acontece hoje né a gente quer buscar a respeito de alguém alguma coisa né que viveu em um período que foi constituída em um período específico e que sofreu influências da sua comunidade hoje a gente também passa por um processo semelhante a gente tem as nossas associações como por exemplo aqui a gente tem o nosso grupo de pesquisa cada um pesquisa uma coisa diferente e que mais à frente né se alguém por ventura voltar para nossa para nosso período e vier investigar alguém daqui pode compreender alguma característica pelos pares né do período então foi necessário essa busca desses outros é desses contemporâneos então como eu falei a gente além de saber que existia o texto claves e o texto trigonometria a gente buscou compreender o que que tinha de conhecimento matemático ali como é que ele desenvolvia é para auxiliar também nesse aspecto mais conceitual e da própria escrita matemática né também as próprias como eu falei né os outros títulos de William Otrecht para poder compreender as características inerentes a a ele mesmo né a sua própria constituição enquanto tutor das matemáticas e escritor dessas obras certo então aqui tem mais dois exemplos de outras duas obras dele que uma sobre matemática recreativa e o outro é a respeito de outro método outro instrumento certo e aí gente lembra que eu falei das dedicatórias né a questão lá dos embates a briga a certa rixa com o Richard Delamain e nos ajudou bastante compreender essa parte do contexto acessar a obra do próprio Richard Delamain então aí é uma imagem do tratado do Richard Delamain que se chama Gramelogia 4 certo e aí nela você percebe que tem o desenho de um instrumento circular que é muito parecido com o instrumento de William O'Trade certo uma das biografias consultadas diz que apesar de haver essa briga né o que se tem de conhecimento é que eles desenvolveram os instrumentos de maneira independente né mas acabou que houve a briga para saber quem foi que foi o primeiro a fazer mas que pode até nem ter sido uma cópia de ninguém ali né eles podem ter desenvolvido cada qual as suas ideias ali de forma separada visto que eram aluno e professor né então haviam pensamentos ali parecidos aí a gente chega numa etapa que eu tenho certeza que tem alguém aí se perguntando onde é que a gente encontra esses materiais né porque até então eu falo pra vocês que existe né mas então aonde que a gente encontra né e assim é acho que ainda tem uma certa ideia de que estudar história é uma coisa difícil principalmente por conta dos materiais né e assim dependendo do seu objetivo do que você vai investigar isso realmente é verdade há uma questão de deslocamento às vezes pra você fazer a sua investigação e conseguir materiais mas existem situações mais específicas como é o caso desses nossos estudos aqui que a internet né e essa crescente digitalização de material facilita a divulgação deles né então existem também as entidades as universidades os museus que acabam disseminando esses itens e chega mais próximo da gente com um acesso mais facilitado então eu trouxe aqui três exemplos né bem básicos de onde você pode encontrar materiais desse tipo pra começar por exemplo uma investigação ou né quem sabe encontrar materiais associados àquele que você tá estudando hoje então o primeiro local que talvez poucas pessoas se lembrem é o próprio Google dentro do Google tem a plataforma Google Books que lá fornecem vários desses textos históricos de forma totalmente gratuita e completa existe né as versões pagas mas existem essas versões gratuitas e completas para você associar o seu repertório de materiais então aqui tem um exemplo né do livro Claves na sua versão em inglês e que vocês podem notar aqui no cantinho que ele fala leitura gratuita é possível fazer o download dele em PDF temos aqui algumas informações sobre autores idiomas o ano de publicação certo e aí quando você acerta esse material ele está lá praticamente inteiro né é pode claro né vir com aquelas questões de páginas saltando e tudo mas o objetivo nesse caso aqui é você conseguir o material né e aí a medida que você vai aprimorando a sua busca refinando encontrando outras versões enfim a gente também tem a biblioteca Cezima Digital que é da PUC né aqui você precisa fazer um cadastro no site e aí quando eles liberam o seu acesso você tem para agregar aí ao seu repertório vários outros títulos de várias outras obras aqui eu trouxe como exemplo que lá no Cezima atualmente tem quatro textos que tem o nome associado ao Ilha Otrede certo um outro local que também facilita nos estudos são os sites de museus certo e os sites das universidades principalmente os sites do local que você está pesquisando então assim se eu estou estudando um texto de Portugal eu vou investigar em sites de Portugal se eu estou estudando um texto francês eu investigo nos sites de universidades museus franceses né e aqui eu trouxe o exemplo do museu de Scotland porque lá nós encontramos na eles têm uma parte lá que que apresenta fotos dos itens né dos objetos que eles têm lá e uma dessas fotos é uma imagem linda nítida do nosso instrumento que até então a gente só tinha visto em desenho certo então é um ambiente por exemplo que pode até não te fornecer o texto mas te fornece a imagem que também vai te ajudar bastante se você por exemplo se interessa por um instrumento certo e assim é para saber é é de tudo isso né partindo partimos como eu disse do estudo do tratado né então a gente precisou traduzir e dentre outras coisas que a gente precisava levar em consideração na hora de estudar o texto é a questão dessa disponibilidade de aprender outro idioma certo acho que no nosso grupo a única pessoa que aliás as únicas pessoas que deram sorte foi a professora Nayara e o professor Wagner que tiveram textos em português português de portugal mas português né que é um pouco mais próximo mas a a compreensão para você conhecer a respeito desses instrumentos desses tratados às vezes é necessário que você domine mesmo que de maneira iniciar um outro idioma porque você vai precisar fazer tradução certo e aí em relação a tradução da nossa obra desse do círculo de proporção de 1633 a gente identificou que ele era dividido em duas partes né que na primeira parte ele faz divisão em formas de capítulo né e esses capítulos a gente organizou botou na tabelinha para que vocês pudessem visualizar de maneira mais geral o conteúdo certo e ao lado a gente fez essas organizações aqui relacionadas a o que hoje nós entendemos como aritmética e geometria né mas que esse tipo de divisão ela não é feita na obra tá ela só apresenta os capítulos e aqui ao lado tem a descrição do conteúdo da obra em questão aliás do capítulo em questão certo lembrando que aqui eu trouxe as informações referentes ao que ele chama de primeira parte certo por quê porque foi a parte que nós nos dedicamos mais a estudar porque tinha relação com os círculos de proporção certo então a outra parte da obra que tinha a ver com o outro lado do instrumento que é o instrumento horizontal que já já eu vou mostrar para vocês né nós não nos aprofundamos da mesma forma como fizemos nessa primeira parte certo é então aqui gente é depois desse processo que a gente começou a compreender o conteúdo da obra e do instrumento em si a gente teve a oportunidade de conhecer mais detalhes então do que a obra falava a respeito do instrumento como eu disse para vocês o primeiro acesso que a gente teve foi a imagem que vinha na obra do instrumento que é justamente essa que está aí aparecendo para vocês tá então assim detalhes de graduação da maneira como ele descreve na obra a gente só conseguia visualizar através dessa imagem aí certo e percebam que são círculos concêntricos e se nós formos contar de dentro para fora até aqui nós vamos ter oito círculos que na obra ele diz que são círculos graduados com informações distintas nós temos círculos aí que são destinados a graduação de senos de tangentes de números iguais e números desiguais e aí eu estou repetindo a nomenclatura utilizada por ele mesmo certo e aí eu convido a vocês a leitura mais à frente de alguns textos já publicados sobre esse instrumento para conhecer mais a fundo sobre essas graduações essas nomenclaturas que eu citei aqui tá mas assim né para que conhecer esse contexto como a gente vem discutindo até então esse bendito contexto da história né desse esse contexto do instrumento contexto do tratado bom lembra que eu falei para vocês daquela noção da lógica didática pedagógica do William Trege né esse contexto ele ajudou a gente a compreender essa noção específica dessa distribuição do conteúdo na obra em si que para o nosso objetivo no momento da nossa pesquisa foi importante certo então eu trouxe para vocês aqui essa organização desse conhecimento desse ensino de matemática de certa forma é inserida tanto no círculo de proporção como em outras obras do próprio William Oltred certo essa essa lógica apresentada nesses três pontos não foi algo percebido e destacado por nós isso na verdade já estava explícito lá na biografia apresentada por Florian Cajori só que ao fazer a leitura da biografia a gente tem a noção de que ela existe mas quando a gente se depara com o objeto e consegue associar o que ele estava dizendo a obra em si a gente consegue compreender realmente o que significava essa lógica certo então aqui a gente tem esses três pontos relacionados a essa noção que o Oltred atribuía na escrita dos seus trabalhos tá dos seus tratados esse ponto um né que o Florian Cajori destacou como sendo um apelo ao olho através do simbolismo adequado tá se referindo justamente aquela informação lá no início que eu falei que o William Oltred ele tinha essa crítica sobre a falta de símbolos de notações né então ele buscando auxiliar resolver essa situação ele traz algumas contribuições a respeito disso né como por exemplo nessa imagem aqui ao lado a gente consegue perceber a essa notaçãozinha dos dois pontos e nesse caso aí ele tá atribuindo a ideia a ideia de proporção certo aqui eu não trouxe a imagem mas ele também faz as contribuições em relação a utilizar o x para significar multiplicação certo aqui do lado a gente tem aqui não simbologias mas algumas abreviações que de certa forma ajudavam na escrita dos textos né é muito mais fácil você escrever D para significar diâmetro do que escrever a palavra toda diâmetro né então ele começa a condensar essas informações e a fazer essa esse tipo de contribuição aqui gente em relação ao ponto 2 a gente tem como destaque essa ênfase no pensamento rigoroso que tá de certa forma associado também ao ponto 1 e ao ponto 3 que a gente vai ver mais à frente né e aí eu trouxe dois textos relacionados a dois tratados diferentes um é o prefácio do texto do Claves né que ele fala que o tratado não sendo escrito de maneira sintética e usual nem com expressões verbais mas de modo inventivo de analítice e com símbolos ou notas em vez de palavras é parecia muito difícil para muitos embora na verdade fosse apenas sua própria desconfiança ficando assustado com a novidade da natureza e não há qualquer dificuldade na coisa em si por essa maneira especiosa e simbólica por essa maneira especiosa e simbólica nem agride a memória com múltiplas palavras nem cativa a fantasia de comparar e juntar as coisas mas claramente apresenta aos olhos todo o curso e processo de toda a operação e argumentação aqui é claramente uma defesa né que ele faz sobre é a inserção dessas simbologias para tratar da matemática em si e aqui é deixa eu só tirar aqui do meio o zoom a gente tem a dedicatória dos círculos de proporção que ele na verdade lembra que é uma descrição de William Foster que ele está falando sobre as ideias do William Autred né e aí ele fala que ele Autred respondeu que o verdadeiro caminho para a arte não é por instrumentos mas pela demonstração então claramente aqui o rigor para ele era mais merecia mais destaque do que o manuseio de objetos e que é um curso de professores vulgares começar com os instrumentos e não com as ciências e então em vez de artistas para fazer seus eruditos somente praticantes de truques e por assim dizer malabaristas a despeito da arte perda de tempo precioso e traição da inteligência disposta e diligente até a ignorância e ociosidade que o uso de instrumentos é de fato excelente se um homem for um artista mas desprezível sendo estabelecido e oposto à arte e finalmente que ele queira me recomendar a habilidade dos instrumentos mas primeiro ele gostaria que eu fosse bem instruído nas ciências então aqui claramente ele destaca novamente a questão de ele dar ênfase ao as matemáticas em si do que somente o manuseio e aí por que que eu destaco essa característica que ele traz em relação às matemáticas e ao que parece uma certa distância ao seu instrumento para talvez desmistificar essa ideia de que só porque o instrumento estava ali no tratado não significava para ele que primeiro você tinha que aprender a manusear o objeto para então aprender o que vinha depois no tratado mas que na verdade para ele o instrumento matemático serviria como um complemento um auxílio para os conhecimentos matemáticos aqui vale destacar que o Richard de Della May ele tinha o pensamento contrário para ele era possível ensinar matemática partindo dos instrumentos para William Trede isso era o contrário você ensinava primeiro as matemáticas e os instrumentos eles viriam somente para facilitar algum cálculo algum desenvolvimento então acho que até por conta mesmo dessa diferença de ideias deles essa Richard vinha sendo desenvolvida com mais propriedade não só pela pela criação do objeto mas por essas ideias distintas e assim aqui eu trago para vocês a imagem então do instrumento círculos de proporção e dessa dessa outra face que é o chamado instrumento horizontal certo que seria o instrumento completo um lado o círculo de proporção e o outro o instrumento horizontal aqui gente é eu trago para vocês a então imagem que eu encontrei lá no site do museu de Scotland que traz algumas características bem mais nítidas do instrumento círculo de proporção que não era possível de ser observada somente com a imagem disposta na obra né a gente tem até aqui é dois ponteiros né que não tem aqui vejam só né nessa imagem aqui da esquerda nós não temos nenhum ponteiro já que nessa nessa disposição do do instrumento a gente encontra esses dois ponteiros e na verdade ele fala disso na obra né mas mais uma vez como que a gente visualiza algo né só pelo que ele disse lá com poucas palavras que na verdade foram sim poucas palavras porque ele só indica que existem dois indicadores que ele chama de braço antecedente braço consequente e fica por isso mesmo e aí a gente não tem noção de formato de tamanho né é dessa disposição dele enfim né mas quando a gente teve o acesso à imagem passamos a compreender melhor o que que estava sendo dito lá tá aqui é o instrumento horizontal né que também estava disposto lá no site do museu de Scotland aqui eu trouxe com mais ênfase aquela imagenzinha lá da da própria obra marcando a as graduações que ele indica a ver em cada círculo certo então esse primeiro círculo ele fala que é de senos os dois seguintes é de tangentes aí vem os números desiguais os números iguais tangentes tangentes e senos novamente e aí eu eu trouxe aqui de lado a citação para vocês terem noção do que ele fala de conteúdo em relação por exemplo a um desses círculos que ele fala que nessa graduação vão haver senos é desde 5 graus até 45 minutos mais ou menos até 90 e cada grau até 30 vai ser dividido em 12 partes cada parte sendo de 5 minutos né e aí ele vai continuando aí a descrição e ele faz essa descrição para cada um desses círculos mas gente entendo uma coisa vou até voltar aqui não sei se é possível de visualizar eu não sei nem se eu consigo dar um zoom aqui acho que não não consigo ah deu um zoom aqui eu não sei se vocês conseguem ver o instrumento ele é graduado no sentido anti-horário tá então aqui seria o grau inicial e ele partiria nesse sentido eu vou pegar esses finais aqui porque são mais fáceis de ver percebam que a distância do grau que seria 40 ah gente pelo amor de Deus do grau que seria 40 até o 50 ele é maior do que a distância do 50 até o 60 que por conseguinte é maior do que o 60 até o 70 do 70 ao 80 e aqui do 80 ao 90 então vejam que essa graduação ela não é proporcional mas ela segue outras características relacionadas a logaritmos né e aí é não é uma conversa que a gente pode ter em outro momento saber como é que foi feita essa graduação mas só para que vocês tenham essa noção né essa divisão ela é feita dessa forma mas tem uma uma é um espaçamento específico uma proporção específica dentro disso não sei se vocês notaram também mas além desses oito círculos né no centro há essa distribuição que se alguém aqui já tiver um domínio de inglês consegue perceber que são dos meses do ano né a gente tem aí todos os meses do ano e isso representava na verdade um outro instrumento então na verdade o instrumento apresentado por William Altrade na verdade eram três instrumentos eram os círculos de proporção o instrumento horizontal a outra face e esses instrumentos em mãe que se chamava noturno que era destinado justamente para medir a hora baseado na posição de dois ou mais astros no período noturno tá mas lembrando que a nossa investigação ela só se deu nesses oito círculos iniciais né visto que esses círculos mais internos são outro instrumento né não foi parte da nossa investigação aqui eu trouxe de novo essa imagem para que vocês pudessem visualizar melhor essa questão dos indicadores né percebam que os dois indicadores eles possuem letras gravadas na altura de cada círculo então na hora de movimentar não precisava ficar contando para saber qual círculo correspondia ao que né mas bastava compreender que o S era de seno T era de tangente né o E era de equal que era de igual né o N era de natural que eram os números indicados lá por ele e aí T tangente e o S sendo novamente né então na hora de movimentar o instrumento não havia necessidade de você verificar a posição no ciclo bastava ver no indicador aonde que a grafia né correspondente que você poderia então compreender do que que se tratava bom gente chegando já para encerrar essa minha fala aqui com vocês hoje eu queria destacar o que que foi de considerado assim o que que vem sendo observado acho que não só nesse estudo que foi feito no mestrado mas ainda hoje nos estudos que a gente continua desenvolvendo com base na história da matemática para o ensino né então é muito importante destacar essa ideia de para o ensino principalmente porque a gente está trabalhando com uma outra área de conhecimento certo e nós não somos historiadores né nós somos educadores matemáticos então quatro pontos importantes a serem observados seria então a utilização desses documentos históricos que muitas vezes requer o conhecimento de outro idioma como eu disse para vocês não basta escolher o tratado você precisa ter a disponibilidade de aprender ou né se você já sabe aquele idioma se dedicar um pouquinho nele para poder compreender o que que tem de conteúdo naquele tratado e assim dependendo do seu nível de estudo se você está numa graduação se você está num mestrado e você se depara com um tratado com um instrumento um idioma que é muito difícil de compreender busque por outras versões que você possa de fato conseguir compreender né se você não tem familiaridade com o inglês mas tem familiaridade com o francês invista nos documentos franceses né e aí quando você puder sente estude o inglês e volte para aquele inglês mas não não traga isso como prioridade estudar um um tratado que você não domina o idioma porque vai dar trabalho né vai dar trabalho porque só o estudo do tratado dá trabalho em si então você vai ter que aprender outro idioma enfim é algo que você precisa ter consciência na hora de fazer pesquisa com isso é a questão do idioma né a questão de que nós não somos historiadores é uma coisa que sempre é discutido por mais que a gente faça pesquisa com a história da matemática nós estamos utilizando os recursos da história né é mas nós estamos tomando o desenvolvimento de educadores porque é o que somos né nós somos professores de matemática também temos aí professores de física de ciência de química de várias outras áreas que se debruçam aí na história das ciências para poder fazer os seus estudos mas compreender né que somos educadores matemáticos não historiadores certo dedicação e insistência na busca de materiais aqui é um ponto que é interessante ser destacado porque assim gente às vezes você acessa um repositório e você não encontra aquilo que você está buscando mas a gente não pode esquecer que a internet ela está em constante atualização de dos seus repositórios dos seus sites então às vezes dependendo do repositório do site que você está ali buscando alguma coisa é interessante você retornar em outro momento e insistir na busca porque às vezes ele surge lá o material já aconteceu isso algumas vezes no nosso grupo e não ficar somente em sites nacionais saia dessa sua zona de conforto de procurar somente em sites no seu idioma na sua língua materna porque isso não vai lhe levar muito longe aqui a gente tem exemplos de tratados de diversas regiões que para serem complementados os seus estudos precisaram ser investigados em sites franceses sites ingleses enfim vários locais saiam da zona de conforto de somente sites na sua linguagem materna e tenha consciência da sua perspectiva historiográfica para finalizar essa consciência da perspectiva historiográfica que ela é importante porque vai muito da sua forma como você vai escrever do que você vai buscar e de como você vai analisar esse material a crítica que você vai trazer na contribuição que você vai trazer nos seus estudos depende muito dessa perspectiva historiográfica então assim saber que existem várias perspectivas historiográficas sentar e estudar o que significa essas perspectivas historiográficas quais são e qual que você vai abarcar qual que você vai abraçar para o seu estudo certo? gente a proposta da minha fala foi essa contar para vocês um pouquinho de como que foi o desenvolvimento dessa pesquisa realizada no mestrado aqui eu trouxe algumas referências utilizadas durante essa minha fala aqui com vocês certo? eu agradeço demais mais uma vez agradeço a Gisele e ao evento como um todo meus colegas do GEPEN pelo convite ficam aí os meus contatos caso alguém tenha interesse de entrar em contato para saber um pouquinho mais a respeito desse tipo de estudo e da minha pesquisa em si dos círculos de proporção e é isso gente eu estou à disposição agora não sei nem se dá tempo porque falei demais caso alguém tenha alguma colocação a fazer algum questionamento alguma crítica alguma sugestão eu estou à disposição muito obrigada é isso? eu estou à disposição eu estou à disposição